Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mar de 400 homicídios já foram registrados na Grande Belém em 2017. Lei garante o acompanhante em hospital em caso de parto. Estudantes do ensino fundamental estão abaixo da média na disciplina de matemática. Altamira sediou palestras sob delação premiada e a feira de turismo. A celebração marcou um ano do legado do Congresso Eucarístico Nacional. Hoje é terça-feira, 22 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do mapa de violência no Pará. Mar de 400 homicídios já foram registrados na Grande Belém em 2017. Os números divulgados pela Secretaria de Saúde Pública do Estado em maio. Casos de mortes de policiais estão ligados ao aumento desses casos. Dona Maria Auxiliadora olha para a foto do neto com saudade e dor. O Eduardo tinha 16 anos quando foi morto em uma chacina no bairro da Terra Firme, em Belém. Ela conta que o adolescente tinha ido buscar a filha da namorada a poucas quadras dali. E guarda a recordação dos últimos momentos de vida do neto. Colocou a blusa aqui, aí saiu, vestiu uma calça por cima da bermuda que eles tinham chegando, uma calça daquelas que dormem, que eu tenho até hoje a calça, né? Colocou aqui e saiu. Justine jogou aqui na costa dela e saiu abraçando, beijado. Quando ele dobrou, dobraram aqui, tem uma escolinha bem aqui, que eles dobraram, aí chega um monte de moto. E eu estava, nesse momento, eu estava lá em cima, ali naquele canto lá. Quando eu vi as motos, aí aquilo, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe os nervosos, assim, de ver aquele monte de gente correndo, aquela agonia, assim, parece que foi um filme de terror, mano. Tanta gente correndo, aquelas pessoas, um monte de moto aí, eles tudo encapuçados, né, com as armas, tudo aí. Quando eu desci, que eu abri, abri a porta e saí correndo, quando chega ali, eu desmaio. Quando eu levantei, a moça vinha, que era a namorada dele, vinha com a mão no rosto, né? Só que ela não falou, ela estava em pano, assim, em choque. Aí eu segurei assim, né, ela e disse assim, o que foi que aconteceu com o Eduardo? Por favor, me fala o que aconteceu com ele. Ela não me respondeu nada, ficou. E aí, eu fui para lá, quando eu cheguei, meu nada estava morto. A morte de Eduardo Galúcio Chaves foi uma das 11 da fatídica noite do dia 4 e madrugada do dia 5 de novembro de 2014. A primeira foi a do cabo Antônio Figueiredo, conhecido como PET. Após a morte do policial, mais 10 pessoas foram assassinadas. A polícia prendeu 7 pessoas e abriu inquérito contra 9 policiais. A chacina e a morte de policiais trouxeram a investigação sobre a existência de milícias no Pará. Em janeiro de 2017, após a morte de um policial militar, 27 pessoas foram mortas em menos de 24 horas. Hoje as vítimas estão aumentando o número de homicídios e as vítimas estão chegando também no sistema de segurança. As mortes policiais são mortes que precisam ser muito bem analisadas, precisam ser bem investigadas, até porque ocorrem algumas associações, as mortes de policial, como uma espécie de revide. Então não é justo que se identifique, se culpe um determinado policial sem saber o que ocorreu. Mas é fundamental que a polícia investigue claramente para que não pare nenhuma dúvida. Porque não pode ter dúvidas de que está se ocorrendo esse tipo de situação violenta de ambos os lados, muitas mortes de um lado e de outro, e isso pode estar relacionado a uma ação de revide. Então a polícia tem que ter uma atuação muito ágil para investigar e punir os culpados em relação a essas mortes. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará já registrou nos quatro primeiros meses de 2017, 442 homicídios na região metropolitana de Belém. Em 2016, em todo o estado, foram registrados 3.650 homicídios. Na Grande Belém, esse número foi de 1.406, sendo que cerca de 30% das mortes foram motivadas por desentendimentos, motivos fúteis ou intolerância. Para o Observatório Social de Belém, o aumento no número de casos está ligado ao mau funcionamento de políticas públicas. O Observatório é a entidade apartidária que acompanha os serviços públicos, especificamente no município. E quando os serviços públicos não vão bem, como a escola, como o saneamento, como o transporte e como toda a teia de assistência social e econômica que o estado deve ter, naturalmente essa violência tende a explodir. E nós estamos vivendo em uma cidade muito excludente e, certamente, se não houver uma mudança, uma cultura de cooperação, a gente não vai conseguir superar esse problema. No bairro da Terra Firme, onde a dona auxiliadora mora há 50 anos, a sensação de insegurança é cada vez maior. Nós saímos de casa, mas não sabemos se vamos voltar para o nosso lar. Onde a gente vai, eu peço muito para Deus, que Deus me proteja e guarde a minha família, não só eu, mas todos, porque não é só comigo. Muitas famílias estão sendo cefadas. É muito triste, né? Porque eu moro aqui há mais de 50 anos e é um bairro que aqui tem tudo, tem feira, tem tudo. Foi a primeira vez que aconteceu comigo e eu não quero que nunca mais aconteça, né? Que é uma coisa assim que eu fico muito abalada. A Segup informou que trabalha para reduzir a criminalidade através de táticas ostensivas. Para o observatório também é necessária uma política de valorização da polícia. Hoje os policiais trabalham em condições desumanas, em situações muito difíceis e sozinhos, eles não vão conseguir resolver essa onda de violência. A população ainda está pedindo muita polícia, mas não é a polícia que vai resolver o problema da criança fora da escola, a pobreza, as pessoas em situação de rua utilizando drogas. Então a gente defende que o Estado utilize o programa de redução à criminalidade envolvendo a comunidade. Ou seja, o número de homicídios, ele precisa ser uma meta não da polícia, mas uma meta da própria sociedade. Sociedade e polícia trabalhando juntos, certamente a gente vai conseguir um resultado muito melhor do que estamos tendo. Eduardo é lembrado pelos familiares e amigos como um rapaz estudioso, responsável e querido por todos, que tinha o sonho de um dia também ser um policial. Muito triste de perder um antes querido, como é o meu neto, tinha 16 anos e ele tinha tudo para ser feliz. O sonho dele era para ser policial. O sonho dele ele queria ser da marinha ou militar. E agora vamos falar sobre a lei do acompanhante. Parturientes tem direito a acompanhante previsto em lei em vigor desde 2005, mas muitos desconhecem esse direito. Se for desejo da gestante, hospitais, maternidades e conveniados devem permitir a presença do acompanhante escolhido pela grávida em trabalho de parto, parto e pós-parto. Cássia não teve dúvidas. Na hora de dar a luz a Helena, queria o marido do lado. Você está numa situação extremamente vulnerável, você está passando por um procedimento cirúrgico, é uma situação que envolve risco e tudo, apesar de você ter uma médica que acompanhou você durante todo o processo de gestação. Eu acho que nada como ter alguém que você conhece, que você confie, até acho que para, de certa forma, tentar esquecer um pouco daquela situação. Porque é uma situação mesmo que você está entregando a sua vida, a vida do seu bebê, na mão de pessoas desconhecidas. E ter alguém que você conhece, ter alguém que você confie, eu acho que faz muita diferença. Davi ainda ficou fora da sala de parto um bom tempo antes de ser convidado a entrar. A agonia era grande para estar ao lado da esposa e ver o nascimento da primeira filha, hoje com um ano e seis meses. Primeiro é um momento único, né? O nascimento de um filho e aí você poder estar próximo. Eu acho que é uma coisa fundamental, não só para a gente, como pai, mas eu acho que para a mãe também, pela questão da segurança. Eu sei que tem toda a equipe capacitada, mas nada como estar com alguém que você confia, que você quer realmente que esteja lá. Ter um acompanhante é um direito da parturiente previsto na lei 11.108. Na verdade, a lei da acompanhante, ela assegura a parturiente o direito a ter um acompanhante no período de parto, trabalho de parto e pós-parto imediato. Então, a princípio, ela traz esse direito para a parturiente e diz ainda que a parturiente teria direito a indicar quem seria esse acompanhante. Porque a própria lei, ela diz que esse direito, ele vai ser regulamentado. Então, nós temos uma portaria do Ministério da Saúde e essa portaria define qual seria o período de pós-parto imediato, que seria o período de 10 dias imediatos após o parto, salvo intercorrências médicas. E, além disso, que o acompanhante teria direito à acomodação e às principais refeições. Então, é interessante que as pessoas fiquem atentas a isso, justamente para que possam exigir os seus direitos. Porque, ah, não, tem direito a um acompanhante. E não sabe que está intrínseco aí a questão das principais refeições e a acomodação adequada. A falta de conhecimento da informação faz com que, em alguns casos, esse direito seja desrespeitado. Então, ele deve denunciar isso no Ministério Público para que as medidas, as providências sejam adotadas. Ou, até mesmo, seria um passivo, até mesmo, de uma ação judicial. O problema é que, muitas vezes, não tem como, numa questão dessa, do parto, que é uma coisa mais imediata, de você ingressar como ação judicial. Talvez o Ministério Público teria uma ação mais eficiente aí, mais rápida, para assegurar esse direito. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei de número 4.996, de 2016, que dá direito a acompanhante para todos os usuários do serviço de saúde público ou privado, como hospitais e clínicas, pelo tempo da internação ou atendimento. O acompanhante será a pessoa de livre escolha, havendo a possibilidade de revezamento. Hoje em dia, o direito é assegurado apenas a parto oriente, de ter um acompanhante. Só que existe um projeto de lei, que é um projeto de lei de 2016, que está em tramitação aí, nas nossas casas de leis. E ele amplia esse direito a todos os usuários do sistema único de saúde a ter direito a um acompanhante. Não só isso, mas também com relação à visita livre. É interessante notar. Então, assim, as pessoas devem ficar atenadas, porque a qualquer momento esse projeto de lei pode estar passando aí, porque é algo interessante e para fazer valer os seus direitos. O Ministério Público do Estado do Pará entrou com a ação na Justiça para responsabilizar três empresas por danos ambientais causadas pelo aterro sanitário de Marituba, na região metropolitana de Belém. Os promotores apontaram várias irregularidades no aterro, que tiveram sérias consequências para a vida das famílias que moram no entorno. Em nota, a empresa Guamá Tratamento de Resíduos e outras empresas do mesmo grupo informaram que seguem a legislação e as normas do setor e possuem todas as licenças necessárias de operação. A empresa disse também que não foi identificado nenhum crime ambiental ou ação que prejudique as comunidades vizinhas. Um dos principais alimentos da mesa do paraense, o feijão, apresentou queda no preço. É o que aponta uma recente pesquisa do Diese Pará. O quilo do feijão comercializado nos supermercados de Belém teve redução de quase 15% nos primeiros sete meses deste ano, especialmente os do tipo carioquinha, jalo e cavalo. É o que mostra uma recente pesquisa do Diese no estado do Pará. Segundo o levantamento, o preço médio do quilo do produto comercializado em Belém em dezembro do ano passado foi de R$ 6,59. No mês passado, o produto foi encontrado em média a R$ 5,61. No comparativo com os primeiros sete meses do ano, a queda acumulada alcançou 14,8%. A pesquisa mostrou ainda que mesmo com recuo no valor do quilo do feijão, a alimentação básica dos paraenses custou R$ 388,67 em julho e comprometeu quase metade do salário mínimo de um trabalhador. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, no estado do Pará, a quarta-feira terá tempo encoberto com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 33. No município de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a previsão é de tempo aberto. Não há previsões de chuvas. Os termômetros variam entre 21 e 34 graus. E na cidade de Nova Timboteua, no Pará, o sol aparecerá durante todo o dia. Há possibilidade de chuva no início da noite. A temperatura fica entre 23 e 32 graus. E agora uma boa notícia. O desmatamento na Amazônia Legal caiu 21% em um ano, interrompendo uma curva de crescimento após cinco anos. É o que mostram os dados do sistema de alerta do desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Entre agosto de 2016 e julho de 2017, período chamado do calendário de desmatamento e utilizado como parâmetro da medição por conta das condições climáticas locais, o desmatamento acumulado na área foi de 2.834 quilômetros quadrados. Todos os estados da Amazônia Legal apresentaram queda no total das áreas desmatadas. A maior baixa foi encontrada no Tocantins, onde o desmatamento diminuiu 54%. E agora vamos falar de educação. Segundo o levantamento inédito da plataforma Matifique, com quase 36 mil estudantes, 58,6% desses estudantes matriculados no ensino fundamental estão abaixo da média na disciplina de matemática. Em sala de aula, é comum os alunos se identificarem mais com uma disciplina e menos com outra. Jaqueline, qual é a tua matéria preferida? Português. E a tua nem tão preferida assim? Física. As matérias da área de exatas, normalmente, são as menos queridas. Para o Jaqueline, apesar de não gostar tanto de física, a matemática fica em um meio termo. Foi mais aqui na escola mesmo, a partir do terceiro ano, justamente com o professor Walter, que eu comecei a gostar mais da matemática. Um levantamento inédito na plataforma Matifique, com quase 36 mil estudantes, aponta que cerca de 58% dos alunos da rede pública têm rendimento abaixo da média em matemática. Walter, que é professor de matemática há 30 anos, confirma essa realidade. Como professor de matemática, eu vejo o desempenho dos alunos nos últimos anos numa decadência, devido à grande dificuldade que se tem do controle familiar, questão familiar. Principalmente, esse é o principal fator. E vendo o lado da matemática, requer o quê? Que o aluno sente, exercite, não tem outro meio. O aluno tem que sentar e exercitar, ter uma concentração para desenvolver a parte de cálculo. As interpretações, que hoje em dia é tudo contextualizado. Vai fazer uma prova do Enem contextualizado. A Olimpíada de Matemática é contextualizado. Enfim, hoje existe a globalização. Então, não tem como evitar. É sentar, exercitar, ler bastante. E para quem usa a desculpa de que matemática é uma disciplina difícil, a resposta é... Não é verdade, porque isso depende da formação básica. A partir do momento que se tem no ensino fundamental menor uma professora que não gosta de matemática, uma família que não gosta de matemática, que não vive a matemática que é do dia a dia, o contar, o passar troco, esse convívio de ir por uma rua, vir por outra, o ler, principalmente o ler, torna-se difícil, porque é desenvolvido com o passar do tempo. Existe um ramo da matemática hoje em dia, que é a etnomatemática, que ela é voltada justamente para isso, para todo momento. A partir do momento que eu estou raciocinando, é matemática. Existem pessoas que acham que envolve números, ou envolve operações, acham que é matemática. Não é bem isso. A matemática é a todo momento. Agora, nesse momento, para eu responder, eu estou raciocinando. Então, isso é matemática. Mas o que fazer para chamar a atenção do aluno para essa disciplina tão importante? Interagir com o aluno. É uma das maneiras que eu tenho. Acabou essa do professor estar no pedestal, lá na frente, e não ter aproximação do aluno. Ele tem que interagir com o aluno. A maneira que eu criei é ter um bom relacionamento. É falar a linguagem deles, é ter um bom relacionamento com a família, que é primordial isso, e se envolver na tecnologia. Não tem uma maneira, assim, tão diferente, tão complicada. Walter consegue atingir alguns alunos com suas técnicas. Marcos, por exemplo, se encantou pelos números. Tanto que hoje faz o terceiro ano do curso de matemática e pratica os conhecimentos teóricos aqui, estagiando com o professor que primeiro lhe incentivou. Então, quando eu entrei no curso, logo eu voltei aqui. Ele me chamou para participar aqui com ele, da interação com os alunos em matemática, comecei a dar aula. E junto com ele aqui foi que eu aprendi muita coisa e acabei gostando da profissão que eu faço hoje por amor. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Altamira sediou palestra sobre delação premiada e a Feira de Turismo. Celebração marcou um ano do legado do Congresso Eucarístico Nacional. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre delação premiada. O auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em Altamira ficou lotado para assistir a palestra sobre delação premiada. O assunto foi apresentado pelo advogado Clodomir Araújo Júnior, especialista em advocacia criminal e membro da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB. O auditório da sede da Ordem dos Advogados do Brasil em Altamira ficou lotado para assistir a palestra sobre delação premiada. O assunto foi apresentado pelo advogado Clodomir Araújo Júnior, especialista em advocacia criminal e membro da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB. É uma temática que envolve, eu diria, talvez o tema mais interessante, o tema mais atual quando nós falamos em justiça criminal, que é exatamente o Instituto da Delação Premiada. A justiça criminal, ela é hoje a principal temática, seja na mesa de bar, seja na universidade, seja no jornal da Globo, seja nas rádios, aonde você vai, aonde você fica, aonde você para, aonde você conversa, sempre tem alguém falando sobre a justiça criminal. O tema escolhido pela OAB Altamira para promover a discussão entre os advogados é polêmico. Ganhou os holofotes em 2017, depois que empresários brasileiros, acusados de envolvimento em pagamento de propina a políticos e servidores públicos, foram beneficiados por acordos fechados com o Ministério Público e a Justiça. É um tema bastante atualíssimo, todos os dias hoje que a gente liga a TV, o rádio, a internet, se fala em Delação Premiada. E muitas pessoas às vezes, inclusive, misturam, confundem Delação Premiada com Acordo de Leniência, que são institutos diferentes, mas que vêm de um tronco comum. Então nós trouxemos um especialista, o doutor Clodomir Araújo, para vir brindar essa Semana dos Advogados, esclarecendo o público, a população, a sociedade, do que se trata a Delação Premiada, como é que ela é realizada, quais as consequências jurídicas da Delação Premiada. Atual, o assunto tem sido tema recorrente de reportagens e causado discussão entre os brasileiros, que criticam os benefícios direcionados a quem supostamente se favoreceu por ter cometido um crime. O advogado esclarece, apesar de ser um presente, a Delação é muito importante para a Justiça. A ideia da Delação Premiada é exatamente a implementação do chamado Direito Penal Premial, no Brasil também conhecido como Justiça Criminal Negocial, negociada. A grande questão da aplicação desse Instituto é fazer com que as garantias constitucionais, os direitos fundamentais que são previstos pela Constituição, não sejam atropelados por conta dessa aplicação assodada desse Instituto. Um dos casos que mais causou estranheza aos brasileiros é dos empresários e irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, uma multinacional da carne, e envolvida no maior escândalo de propinas que se tem notícia no país. O advogado afirma que o caso da JBS é um escândalo, que causou preocupação à ordem dos advogados do Brasil. A grande questão com relação à Delação Premiada da JBS, o que se questiona juridicamente é que foi dada uma condição a eles, inobstante a condição de líder da organização criminosa. É difícil você pensar nesse esquema de fraudes, de corrupções, em que a empresa está envolvida, e não imaginar que o proprietário da empresa não seja um líder desta organização. Você imaginar que ele não seja um líder da organização é fechar os olhos para o que de fato aconteceu. Com a promoção da discussão, a OAB espera reduzir as dúvidas sobre o assunto, esclarecer os advogados sobre os cuidados que devem ser tomados ao se promover uma Delação Premiada, e tranquilizar a população quanto à legalidade desses acordos. Eu creio que ela seja necessária, ela já é uma instituição jurídica presente na justiça brasileira, no entanto, volto a frisar, e aí o papel da OAB é muito importante nesse sentido, de que ela deve ser aplicada, mas que sejam respeitadas as garantias constitucionais, os direitos fundamentais do cidadão. O Emopa está convocando doadores com urgência. O Hemocentro está em alerta vermelho. Em agosto, a demanda por sangue cresceu mais do que o esperado, e a quantidade de doações não está acompanhando a necessidade. Na última sexta-feira, por exemplo, só havia uma bolsa de sangue dos tipos B negativo e AB positivo. Com a alta demanda dos hospitais da capital, o Emopa pede que a sociedade ajude e se dirija até uma unidade do Hemocentro. A doação de sangue dura cerca de 10 minutos, e o processo todo, aproximadamente 30. As exigências básicas são ter entre 16 e 69 anos. Adolescentes devem estar com os responsáveis legais, apresentar bom estado de saúde, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado no momento da doação e portar um documento original oficial. Em Belém, o Emopa fica localizado na Travessa Padre Autíquio, no bairro Batista Campos. A Receita Federal está leiloando mercadorias apreendidas ou abandonadas na alfândega de aeroportos brasileiros. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, os produtos serão leiloados em 223 lotes nesta sexta-feira, dia 25. Mas os interessados já podem apresentar suas propostas até às 21 horas da quinta-feira, dia 24. Essa apresentação tem que ser feita no site da Receita Federal, onde também eles podem visualizar quais são os produtos disponíveis para leilão. É importante ressaltar que nem todos os produtos estão disponíveis para pessoas físicas. Há produtos exclusivos para pessoas jurídicas. Mesmo assim, o produto deve ser para consumo próprio. É proibida a revenda. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. Os interessados em se profissionalizar pelo Pronatec agora dispõe de um prazo maior para inscrição. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para esta terça-feira. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, está ofertando mais de 500 mil vagas em cursos técnicos gratuitos. Há opções para ensino presencial ou à distância, em cursos de formação inicial e continuada. Os cursos têm duração mínima de 160 horas e são oferecidos por instituições privadas de educação profissional e tecnológica. Podem se candidatar todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. As inscrições devem ser feitas pela internet na página do SISTEC, que é o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. As inscrições vão até esta terça-feira, dia 22, e as aulas devem começar no fim de agosto. E agora nós vamos falar de paternidade. A Defensoria Pública do Estado do Pará realizará no próximo dia 31 mais um mutirão de reconhecimento de paternidade aqui em Belém. E para participar, é preciso agendar o atendimento e ir até a sede do órgão. O dia D de reconhecimento da paternidade é promovido por meio do Programa Pai Legal e serão oferecidos sem atendimentos previamente agendados. 50 destinados a reconhecimentos voluntários e 50 para os casos que precisem de teste de DNA oferecido gratuitamente no dia do evento. A Defensoria Pública fica localizada na esquina da Manoel Barata com a Padre Prudêncio, aqui em Belém. A Secretaria Estadual de Turismo se reuniu com representantes dos municípios da região da Transamazônica e Xingu para discutir a 8ª Feira Internacional de Turismo da Amazônia. O objetivo é tornar conhecidas as rotas turísticas do Estado. Esta será a 8ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia. O evento temático de turismo e gastronomia reunirá representantes de vários estados e de países vizinhos que virão à capital mostrar um pouco da riqueza cultural de cada canto da Amazônia. O objetivo é potencializar a atividade turística nas diversas regiões. Hoje, mais uma vez, foi apresentado para eles com a dinâmica que a 8ª Feira Internacional de Turismo vai ter esse ano. A gente está trazendo para eles a oportunidade de mostrar que vai ter a oportunidade através do Passaporte Pará que vai poder comercializar pacotes turísticos das regiões. Então, o Paulo Xingu está se organizando com seus municípios e as suas ofertas para ir a Belém de 21 a 24 de setembro. Está lá representando essa região belíssima do Estado que por muitos ainda é desconhecida. O evento contará ainda com a exposição de produtos e serviços privados, projetos e ações de políticas públicas com espaços diferenciados para a exposição de produtos e serviços de empresas de turismo e gastronomia. A equipe da Setur deve passar em outras regiões do Estado para discutir o evento. A gente já percorreu inicialmente as seis regiões de turismo e estamos voltando. O Pautamira pediu um segundo momento para conversar melhor e outras regiões também estão pedindo para que a gente volte para conversar melhor. E aí já mais para desenhar mesmo a estratégia da região. Eles querem saber qual é o que eles podem levar para se tornar mais competitivo nessa oferta lá de como é que eles devem melhor se apresentar para ter uma atenção melhor durante a feira. Então a gente está voltando sim em outras regiões e sempre é um prazer estar aqui. Para o município de Vitória do Xingu, o evento deve ajudar a potencializar o turismo na região. Os produtos e elementos culturais a serem apresentados na feira já estão sendo decididos. A feira é um momento único, um momento importante para o município de Vitória do Xingu. Não só para o município, mas como todo o Polo Xingu está apresentando o seu potencial. Vamos levar a culinária indígena, que já teve o Festival de Gastronomia Indígena, e vamos levar mais alguns potenciais como o folclórico e a cultura de Vitória do Xingu lá para a fita. E vamos voltar a falar sobre educação. Os estudantes que desejam participar do ProUni, as inscrições para as vagas remanescentes do programa, terminam nesta sexta-feira. As inscrições para as vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, terminam nesta sexta-feira para os candidatos que não estiverem matriculados em instituições de educação superior. Para os estudantes que já estão matriculados, o prazo final é 30 de outubro. No total, são ofertadas 77 mil bolsas remanescentes. As inscrições devem ser feitas pelo site do ProUni. Podem se inscrever para as vagas remanescentes do programa aqueles que participaram do Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram nota média igual ou superior a 450 pontos na redação. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. E hoje é o Dia do Folclore Nacional. Aqui em Belém, uma programação gratuita celebra o nosso folclore. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, durante os cinco dias de evento, haverá uma programação extensa e variada. No Complexo Vero Rio, ocorrerão apresentações culturais, como danças como boi-bombá, carimbó, cordões de pássaro. Também haverá uma mostra de cinema no Cine Olímpia e palestras no Memorial dos Povos. Lembrando que a apresentação já começa hoje à noite, às 19h, no Complexo Vero Rio. A programação é toda gratuita e aberta ao público. Mais informações podem ser encontradas na Agência Belém. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora uma informação sobre o trânsito em Belém. Será interditado um trecho da pista expressa na Avenida Almirante Barroso, aqui em Belém. A interdição é para a instalação de nova identificação em módulo da estação do BRT, localizada em frente ao Clube da Tunaluso Brasileira. O bloqueio será realizado amanhã, das 8h às 11h, no sentido São Brás, em Troncamento, e terá agentes da CEMOB no local para fazer o ordenamento do trânsito na área. Em virtude da operação, os ônibus expressos e do BRT deverão sair da canaleta para a pista de rolamento normal a partir da Avenida Júlio César e retornar para a pista exclusiva a partir da Avenida Tavares Bastos. Há um ano, Belém sediava o 17º Congresso Eucarístico Nacional, o evento que marcou a história da Igreja da Amazônia, ganhou uma exposição e um livro de memórias. Foram dias de evangelização e amor a Cristo na Eucaristia. O 17º Congresso Eucarístico Nacional foi realizado pela segunda vez em Belém, no ano passado. Durante o mês de agosto de 2016, a Igreja se voltou para a Amazônia. O evento foi revivido ontem, quando completou um ano de seu encerramento. O primeiro aniversário do 100 de 2016, iniciou com celebração eucarística, presidida por Dom Alberto Taveira, na Catedral Metropolitana. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, porque será entregue por vós. Em humilhia, o arcebispo de Belém falou sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar, e relembrou os dias de Congresso. Todos somos chamados a participar, todos somos chamados a entrar de coração, com todas as nossas forças, neste relacionamento sincero, com o Senhor que nos acolhe, nos salva, nos transforma, e nos cura. A memória daquela semana memorável e importante do Congresso Eucarístico, inesquecível, a memória desta semana, que nós fazemos hoje, no dia em que completamos um ano do encerramento do Congresso, traz ao nosso coração sentimentos de muita gratidão. Dias que ficarão marcados na Expo 100 2016, uma amostra que reúne imagens, vestimentas e símbolos que marcaram o Congresso. Primeiro é lembrarmos do que aconteceu em Belém em 2016, no nosso 17º Congresso Eucarístico Nacional, que foi realmente memorável, e para levarmos ainda mais ao nosso coração essas fotos, os paramentos, os objetos usados. Além disso, lembrarmos toda a arte que foi feita para isso, toda a teologia usada, principalmente no ascensório, que nos leva a conhecer mais a Igreja, que nos leva a viver mais a Igreja, e amar mais a Eucaristia. Na exposição, é possível reviver os principais momentos do 17º Congresso Eucarístico Nacional. A proposta curatorial foi essa, os dias de preparação, com fotos que privilegiaram o lançamento do hino, o lançamento da marca, em relação ao Congresso Eucarístico, depois os dias de reflexão, que aí eu coloquei como dias de júbilo já, porque foram palestras, simpósios, seminários, congressos, reencontros menores. Depois a liturgia dos símbolos, então desse lado da exposição você vai ter o que remete aos símbolos, custódia, cálice, indumentária, e depois todo esse lado são procissões, ritos e celebrações. Então com isso eu privilegiei, e nós, na verdade, a equipe privilegiou uma cronologia, sendo que a gente procurou, nas fotografias, capturar a simbólica do momento, então imagens que são maravilhosas, mas também correlacionar com o que estaria exposto. Entre as memórias do 17º Congresso Eucarístico Nacional, está o ostensório, que levou Cristo Eucarístico pelas ruas da Amazônia, um dos principais símbolos do 100, mistura a religiosidade com a flora da região. O Congresso Eucarístico Nacional, realizado aqui na nossa Arquidiocese, foi um marco para a vida da Arquidiocese, para a Amazônia e para o Brasil. Por todos os lugares, por onde passo, eu vejo os ecos, a repercussão do que nós vivemos aqui. O Brasil inteiro se inclinou diante do maior tesouro da Igreja, que é Jesus Eucarístico. E para nós, isso equivalia, era o mais importante. Rezamos juntos, aclamamos, acolhemos as pessoas, mostramos a hospitalidade amazônica, todas as pessoas que vieram, os bispos, os padres, que vieram do Brasil inteiro, todos ficaram profundamente marcados com aquilo que nós vivemos aqui. Outra forma de revisitar as memórias é a partir do livro do 100 2016, um compilado de textos e imagens que permitem vislumbrar o que foi a experiência do Congresso. Uma coincidência muito feliz e, para mim, muito honrosa, porque eu tive a oportunidade de fazer, a bênção de fazer, a minha primeira Eucaristia no 6º Congresso Eucarístico Nacional, em 1953. E agora, no 17º Congresso, eu ser chamado para fazer a edição do livro, que é o álbum da memória desse Congresso, é uma coisa, para mim, muito boa. Ficou um trabalho que realmente dignifica o 17º Congresso. Durante o Congresso, muitos foram os profissionais envolvidos no trabalho de comunicar e divulgar um dos principais eventos religiosos já ocorridos na Amazônia. Você acompanhou, durante o ano passado, a transmissão incansável da Fundação Nazaré de Comunicação. Parte deste trabalho está registrado e eternizado para sempre nesta exposição. Eu fico, assim, emocionado de ter participado, desde Manaus até Belém. Então, cada lugar que você... O que eu fui, né? Vê o gesto, os rostos, as pessoas em oração, aquele fervor, né? E deixar registrado aí para a história do 2º Congresso Eucarístico de Belém. E eu fico satisfeito com o trabalho que foi desenvolvido nesse tempo. Olhares registrados por outros olhos e que poderão ser vistos e revistos para sempre. Amazônia, o Brasil se reúne Eucaristia, a visão nos conduz É Belém, a casa do bom É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia, o Brasil se reúne Eucaristia, a visão nos conduz E a exposição ficará aberta até o dia 3 de setembro. As visitas acontecem de terça a domingo, das 16 às 21 horas, no Salão dos Pontificais, na Catedral de Belém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp número 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!